Música E ae galera do canal, beleza? Tô aqui com mais uma gameplay de Jurassic Road, o jogo! E pessoal, nessa gameplay aqui, temos aí novidades no parque, galera! E a novidade é que temos uma melhoria na girosfera, mas vamos dar uma olhada aqui pra ver se ela tá aqui. Aqui está, galera! Olha só! Opa! Vamos voltar lá pra gente ler. Acabei clicando sem querer, meu Deus! Aqui está! Conclua o super passeio da girosfera para ter a garantia de um ídolo super raro. Isso mesmo, galera! Girosfera agora da híbrido super raro. Porém, o custo ficou bem maior. Ficou de mil dinobux, sendo que antes, quando dá... Aqui, ó! Quando dá... Eita, buguei! Sendo que antes, né? Que o prêmio é um raro, custa 250. Agora a gente paga mil e concorre a um super raro, galera! Dá pra ganhar somente super raros aqui, tá? Não dá pra ganhar pior nem melhor. Então, galera... Nossa, chega vai doer. E doeu. Mil dinobux. Nossa, sem nós, vai por não. Não faz isso comigo. Vamos lá, né? Primeiro, o Indricotério. Mais forte que a gente tem. Hum... Cara... Dinotério e Indricotério. Vai o Dinotério, galera! Depois veio aqui uma opção bem mais ou menos, né, galera? E a gente vai ter que pegar... Andréu Sarkos. Hum... Deixa eu ver... Andréu Sarkos. Ops! Doidecuros, desculpa! Aqui vai ter que ser o Indricotério mesmo, galera. E agora temos que ver... Opa, temos aqui cinco estágios, galera. Vamos ver o que vai ser. Vamos ao primeiro? Vamos embora! Hum... A gente tem que escolher aqui e tal. Bem tenso, hein, galera? E lembrando, a gente não pode perder nossos dinossauros, né? Quer dizer, nossos cenozoicos, que isso não é dinossauro. E começamos aqui o primeiro estágio, galera. E a gente já vai começar aqui, ó... Mandando um ponto, tá? Beleza! O Glyptodonte já era. Entra agora o Indricotério, que é igualzinho o meu. E a gente tem que tomar todo o cuidado necessário. Nossa, o HP do meu bichinho já foi pra vala, galera. Vamos finalizar isso aqui também. Tchau, Indricotério! Girafa do tempo das neves! Entrou o Arcautério! Olha que nome lindo! Arcautério! Eu acho esse nome muito lindo, galera. Bom, vamos tentar finalizar aqui ele, né? Boa, garoto! Fechou, galera! Só perdemos um pouquinho de HP do nosso Indricotério. Mas... Tranquilo! Vamos ao próximo! Passeio 2, vamos lá! Arcautério, Arcautério, Arcautério! Errei! Vamos lá! Deixa eu ver aqui. A gente usando o nosso... Nossa, galera! Olha isso! Só temos um bichinho com vantagem. Desvantagem a gente não pode levar. Então, levaremos classes iguais. Vamos lá! Vamos começar aqui tirando o HP do oponente, tá? Não tem tanta necessidade de a gente começar salvando. Ele não fez nada, galera, mas a gente vai continuar fazendo, tá? Beleza, galera! Na mosca, ó! Ele salvou um... Ele quer dizer... É, ele salvou um, bloqueou o outro. Levamos! Vem agora o outro, Arcautério, com 3 points. Ih, mandou um! Beleza, garoto! Agora a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui... Pra gente não perder tanto o HP, tá? A gente tem que maneirar aí nos bloqueios, nos ataques, porque... A gente não pode perder muito o HP, não. Faltam 3 estágios além desse. Então, 4 ainda, porque a gente não terminou, né? Hum, ele bloqueou de novo. O que é isso? Que malvado você! Ele tem 5. Manda esse 5 pra cá. Boa! Mandou 3. É, galera, mais ou menos, né? Hum, mandou 3 de 5. Pode ser que ele salve ou 2. E aí, é meio tenso arriscar. Ah, ele bloqueou. Nossa! Pera aí que ele vai ver o dele agora. Agora eu não vou mais ficar com peninha, não, galera. Agora a gente vai ter que dar um jeito mesmo. Beleza, ele mandou 2. Provavelmente, ele bloqueou, né? Então, vamos lá. Hum, mas pelo menos uma defesinha aqui. É, pelo menos uma defesinha. Depois a gente faz outro ataque. Mas eu não quero perder muito o HP agora. Aê, mandou 2. A gente manda 3 de novo. Bloqueia 1. E vendo o que que dá. Fechou, galera. Ele bloqueou mesmo. Tchauzinho pra você, Arcautério. E entrou o outro Arcautério. Ele mandou 3. Então agora é só a gente fechar. Tchauzinho, Arcautério. Bye, bye. Uh, já foi. Chegamos agora no Passeio 3. Tamo perto. Hum, Elasmotério, Leão Marzupial, Megatério. Então, vamos lá. Contra o Elasmotério vai o Dinotério. Só temos essa opção. Contra, deixa eu ver aqui. Provavelmente vai entrar o Megatério, que tem vantagem contra o Dino. Então, vantagem contra o Megatério terá o nosso... Hum... Indricotério. Pode ser. E por fim, vai vir aí o Leão Marzupial. E a gente usa o... Cavernoso, né? Então... Esse aqui. Eu parei um pouquinho pra pensar, mas vamos embora. Vamos começar aqui, galera. No save? Hum, não. Ainda bem que não perdemos nenhum dinossauro, né? Ops, criatura cenozoica. Eu sempre confundo. Não é dinossauro, galera. Não é dinossauro. Não é dinossauro. Não é. Não é. Não é. Não é. Eu tenho que repetir mil vezes pra mim mesmo lembrar. Porque o costume é daquele jeito, né? Hum... É, galera. O HP do meu bichinho já era, hein? E é o único que a gente tem. A gente não pode perdê-lo. Mas, provavelmente, o Leão Marzupial tem ataque pra derrubá-lo. Então, não adianta a gente bloquear. Infelizmente. É. Não adiantaria a gente bloquear. O Leão Marzupial já vai levar uma classe única que a gente tem. E agora o negócio ficou bem preocupante, galera. Isso mesmo. Tá preocupante. Pelo menos pegamos aí agora uma vantagem de classe. E isso é bom. Ih, não pegamos não. Nossa. Mas agora a gente vai pegar. Pera aí, filhão. Entrou o Duet Kuros. Vamos lá, Duetzinho. Vamos lá daqui. Dois. E um. Beleza. Leãozinho já era. Vai lá, meu ratinho com casca. Fechou, galera. Agora entrou o Mega Téreo. Batei tudo no chão. Vamos lá, Mega. Vai fazer o quê? Não fez nada, galera. E agora? A gente vai para a classe? Claro que a gente vai. Hum. Vamos botar uns blocos aqui para a gente não... Eita. Ih, galera. Hum. Ele tem seis pontos, hein. Mandou três. Beleza. Então ele está com três pontos. A gente tem o suficiente. Mesmo que ele tenha bloqueado tudo. Então, tchauzinho para você, Mega Téreo. Já era. Boa, garoto. Fechou, galera. Mais um estágio, hein. Vamos ao próximo. Esse agora é o penúltimo estágio. E eu não sei o que nos espera, hein. Hum. Hum. Esmildon. Forosrakus. E Eremotério. Então, vamos lá. Hum. Deixa eu ver aqui. Na frente tem que ir um desse aqui. Doid Kuros. Está legal. Para ter vantagem contra os Mildont. Hum. Ele provavelmente vai trocar para o Forosrakus. E a gente tem que usar o quê? Um Indricotério. Não tem jeito. Porque, olha só. Aí não tem mais vantagem. Depois ele vai colocar aí um Cavernoso na fita. Não sei. Então a gente já coloca aqui o nosso Indricotério. Ih. Vamos embora, galera. Só falta esse e mais um estágio, hein. O último é o que eu mais temo. Mas vamos ir até o fim para ver no que é que vai dar. Vamos lá, Esmildon. Agora vem de Foros. Nossa. Olha o dano desse bicho, galera. Nossa. Nossa. Já era. Eu não acredito que você fez isso, velho. E agora? Não temos vantagem. Vai ter que ser esse aqui, galera. Vou fazer um meio sacrifício aqui de Cenozoico. Mas vai ter que ser isso. Agora entrou a desvantagem. Nossa. Se ele tiver... Três. Ele tem dois. Ufa. Se ele tivesse três, galera, já era, meu tio. Nossa. Nossa, tio. Aí acabou com o time. Comigo. Acabou com o time, galera. A gente coloca esse aqui. Joga dois. E a gente vai perder o nosso bichinho. Vamos perder, galera. Não tem jeito. O nosso bichinho aqui, o Doidcouros, já era. Não acredito nisso, velho. Bom, pode ser que a luz brilhe no fim do túnel, já que ele tem somente uma criatura. Não sei. Vamos ver. Mas um ponto eu acho meio impossível dele não mandar. É, galera. Não, já era. É, meu cabernoso. Meu patinho bonitinho. Você vai pagar por isso. Você vai pagar, meu filho. Tô aqui, ó. Indrico Té. Vai lá, Indrico. Beleza, galera. Fechou. E o estágio 3 tá me dando medo. Sinceramente, tá me dando medo. Mas vamos lá. O medo toma conta de mim. Toma conta do parque. E... Nossa. Temos desvantagens. Temos vantagens. Tá tenso, galera. Vamos ter que começar aqui. Na igualdade de classe. Com HP a mais. Andrel e Indrico Téreo. Vamos lá. Agora eu tô com medo, galera. Tô com muito medo. Tô com medo. Sinceramente... Tá tenso. Mas vamos lá. Ele tem dois pontos. Ele mandou dois. Nossa, galera. Se a gente mandar tudo... Se a gente mandar tudo... Ele vai mandar tudo, galera. Vamos fazer um ataque suicida aqui, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos arriscar. Agora estamos arriscando todas as nossas fichas, hein. Ele vai provavelmente mandar dois. Já que ele pode finalizar com dois. O meu Indrico Téreo. Beleza. Teremos três pontos. E o Smildon estará vulnerável. E aí que entra o problema, hein. Temos a vantagem de classe. Isso é bom. Dois pontos. Finaliza. Agora a gente salva, galera. E parece que a gente vai ganhar. Parece que o jogo virou a nosso favor. Vamos ver. Hum. Entrou o Indrico Téreo. Vamos lá, Indrico. Eu não tendo desvantagem contra o Indrico Téreo. Caso ele derrubir o meu Andrel. Tá bom. Não. Não. Uh. Vantagem. Galera, por que eu fiquei assim? Porque eu não conheço bem as vantagens e desvantagens dos Cenozoicos, tá. Já que eu não tenho muito costume de jogar com eles, ok. Bom. Mas pelo menos a vitória é dos Cenozoicos de Elite, galera. Fechou. Fechou. Finalizamos o último oponente. Vamos agora pegar o nosso híbrido super raro. Pagamos mil de nobooks pra isso. E ainda lutamos. Pagamos mil de nobooks. Lutamos bastante. E conseguimos pegar o nosso híbrido super raro. Espero que venha um Spinoraptor. Mas o que vier tá vindo. Olha só o que pegamos. Pegamos uma Parasauro. Um... Ou um Parasauro. Eu tenho Parasauro? Eu acho que eu tenho Parasauro. Então, faremos a evolução. Não. Não tenho Parasauro, não. Não tenho Parasauro. Então, galera, já é híbrido novo no parque. Eu tenho isso aqui, ó. Eu confundi com Parasauro, mas eu não tenho Parasauro. Então, galera, se você assistiu esse vídeo até aqui e gostou da girosfera super poderosa, deixe o like porque é muito importante. Se inscreva se não for inscrito. Ative o sininho de notificações. Conheça a série do Tiranossauro Ronaldinho, que é um documentário que eu faço, tá? Eu acho que você vai gostar. Eu acho não. Você vai gostar se você assistir. Se você gosta de dinossauro, você vai gostar. Da série do Tiranossauro Ronaldinho, ok? Então, é isso aí. Repetindo, deixa o like porque é muito importante. Se não for inscrito, se inscreva. Ative o sino. Se for inscrito, valeu. Até as próximas gameplays. E se assistiu até aqui, comente Elite Alex Tracer. Não, fica muito difícil. Comente T-Rex Ronaldinho. Valeu. Até as próximas. Tchau. 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 Tchau.